É o pique de Vila Velha, porra, sem música light, muita putaria com criminalidade Isso meu mano Eric dá aula, porra, dá camisa 10 pra ele, esse tem habilitação pra conduzir É o pique de Vila Velha, um pique diferente, ela quer os traficantes, sacada pra gerente Ela vem que vem, descendo na minha frente, vou tacar o pente, vou tacar o pente Tô passando de glocada, na puta que é saliente, eu vou tacar o pente, eu vou tacar o pente Tô passando só de glocada, na puta que é saliente Tô passando só de glocada, na puta que é saliente Eu não tô sozinho, ela tá comigo Vamos fazer um amorzinho, é o que consta Depois do pedido, claro que eu nem ligo, pois vagabundo não se apaixona Quer transar, pode brotar, quer romance, compra o livro Tô correndo de lacinho, correndo de compromisso Todas elas quer me dar, só porque somos bandido Brota aqui em Vila Velha, só pra fuder com ninguém aqui E o Eric é mau, o sangão é mau Bate bota, barra lá, vitale, norte, tanto pão Vila Velha Bota, 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 taca, taca É sexta-feira, tô na bala, mas hoje eu não tô só Liguei o DJ e o Eric, então voltou A melhor que fode, trepa, pula Não ficava na vinha, só vadinha que eu dito não tá só Nem pra vila velha, tá xerê, é capuzenão Nem pra vila velha, tá xerê, é capuzenão Se tu faz movimento em cima da picadora Eu acredito, pode gata, pera, 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 pera Não, 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 não É devagar que tá bocanha Porque se machucar meu pau Eu vou xingado de branha Ajoelha mami Ajoelha mami Ajoelha mami Chamba, chamba, sassa, biga Pra putaria rolar Chamba, chamba, sassa, biga Pra putaria rolar Barboleta do badu de uísque Vai fazer na posição Barboleta do badu de uísque Vai fazer na posição Prequençrou, droga, porrada Teca na piroca e do cafetão Prequençrou, droga, porrada Teca na piroca e do cafetão Prequençou, droga, porrada Eu bafando lança perfume Ela olhando pra mim Eu bafando lança perfume, ela é olhado pra mim Vou arrastar pro setor, vou acender o parquizinho Vou arrastar pro setor, vou acender o parquizinho Pode na minha piroca e dá um bafo no paninho Pode na minha piroca e dá um bafo no paninho Vai sentando pro Eric fumando boldinho Vai sentando pro Stanley, moleque fumando boldinho Posra, posra minha piroca e dá um papo no paninho, então vai Posra minha piroca e dá um papo no paninho Oi tá frisinho, tá gostosinho, hoje é certo que é sucesso Previsão de sexo, previsão de sexo Convoca as piranha pra vir conhecer o complexo Previsão de sexo, previsão de sexo Convoca as piranha pra vir conhecer o complexo Convoca as piranha pra vir conhecer o complexo Esse é pique de Vilavera, o Eric tá tocando Ela faz a posição e puta amiga ela tá jogando Antes ela não queria, mas hoje ela tá me dando Antes ela não queria, mas hoje ela é que tá me dando Antes eu era tranquilo, agora eu tô traficando Antes eu era tranquilo, agora eu tô traficando A Seraquinha lá vem jô, quem jô, quem jô, quem jô, quem jô